Música Tem um neguinho ali, mano, um neguinho que tá com a música pesada, os caras, cara, chama esse cara aí, pô, encostei no bagulho aí, os caras, manda aí, manda aí. Aí quando eu mandei a música, era, que aí foi a ver se pode desmanar, só que eu mandei a parte do rap, que era, é, eu vim aqui pra curtir, sacudir como um moleque que brilharam, que meio que... A quebrada toda na palma da mão, os caras, caralho, no dia seguinte, o Toto já me chamou umas ideias, falou, mano, vamos gravar esse bagulho aí, vamos gravar, aí numa dessas daí, tipo, cantando de baile em baile, várias quebradas, cantei muito em quebradas, hoje a gente canta, né, muito valorizadas as quebradas, assim, valoriza muito. Começo de MC, assim, sertanejo é começo no bar, tá ligado, mano, começaram nos barzinhos, né, nós é nossa roda de funk na quebrada mesmo, e eu sempre mandava a música. O final do Primo me deu um salve, falou, ó, mano, botei seu nome ali, num baile ali, morô, tipo, botei neguinho do cacheta, porque só quebrada aqui o nome é cacheta, então botei neguinho do cacheta, tem algum problema? Eu falei, não, já tá, vamos mandar marcha, aí já era, mas daí pra frente virou neguinho do cacheta, mano. Agora é sério, hein, Yuri. Quem tava lá, quando os relíquias fincaram nossa bandeira, eu tava, você não, né, deixa eu falar, pese no chão, bebê, não fala besteira. Quem tava lá, quando os relíquias fincaram nossa bandeira, eu tava, você não, né, deixa eu falar, pese no chão, bebê, não fala besteira. Respeita a minha história, antes de bater no peito, julgar, baixar a bola, procurar e saber quem eu sou, minha trajetória. Não foi da noite pro dia, da água pro vinho, eu confesso que demorou. Eu, 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 sou do tempo que o asfalto era fora de cogitação aqui. A chuva caiu, o futebol era na lama, passageiro do tormento, visitei a fome, nunca desisti. Um por amor, dois pelo funk, consequência, fama. Vou passar a visão aqui, ó, absorve se quiser, tá? Lançou um carrão legal, dobre a humildade, foi por uma goma melhor, dobre a humildade, conquistou um ronetão, dobre a humildade, muita calma na soberba, imita a simplicidade. Vou ter que falar. Só que talvez, tipo assim, já era Deus me mostrando, não, você não tem que ir por ninguém, você vai por você mesmo, tá ligado? Tipo assim, aí nunca me amarrei com ninguém, nunca me prendi com ninguém, não devo, se eu devo assim, é tipo assim, aí encontrar com um parceiro que me levou de carro algum dia, tomar uma pinga com ele, ou sair no pinhão, levar ele no baile, ver como tá hoje, porque gratidão, só isso, tá ligado? Sou grato, não posso estar com os caras constantes, mas sempre quando eu posso, tô na quebrada. Eu tenho 17 pra fazer 18 anos do funk agora, não é pra me ficar pago, não vale de nada se eu não fizer um trabalho no mil graus, mano. É atrás de fama que eu tô no funk? Não é porra nenhuma, essa é a consequência do trabalho. Eu conheci o bem, conheci o mal, eu escolhi o bem, mano. Muitas pessoas não abriam a mente, por ser da quebrada, todo mundo que teve alguma coisa roubou alguém, ou se jogou, eu tenho vários amigos que foi nessa, vários tá preso também, mas eu escolhi o funk, botei sempre à frente a música e o funk, mano. São 15 anos, não dias, eu tava lá bem, quando tudo começou, a tua cara da noite, paga de soberania, respeito quem pode chegar onde a gente chegou. Ai, foi foda, né? Quem tava lá? Quando os relíquias fincaram nossa bandeira, eu tava, você não, né? Deixa eu falar, pese no chão, bebê, não fala besteira. Quem tava lá? Quando os relíquias fincaram nossa bandeira, eu tava, você não, né? Deixa eu falar, pese no chão, bebê, não fala besteira, ai, toma no teu cu, agora é sério, hein, Yuri? Tipo, é muita união, muita união, ah, tamo junto, tamo junto e quer chegar na frente primeiro? Tamo junto, tamo chegar todo mundo junto no bagulho, mano, entendeu, mano? Juntar as forças, esse hielo quebrado, se juntar todo mundo no bagulho, tipo, parece até hipocrisia, pedir pra um bagulho que porra, mano, pedir união, isso era palavra que não precisava nem se pedir, né, mano? Nós tamo fora do país já, mano, não poderia tá antes já, que é um som que veio da quebrada, o que o funk, ou o tanto que o funk mudou numa década pra cá, mano? Eu acompanho o bagulho até hoje, mano, que é isso aí, eu fazendo um trabalho melhor, vai induzir os que tá chegando a fazer melhor ainda, e a tendência é só valorizar o bagulho, mais ainda, mano. Não quer seguir o mesmo caminho, respeitar, mano. Respeita pra ser respeitado, respeito, já dizia a sabotagem, respeito é pra quem tem, já dizia a vovó que respeito é bom e conserva os dentes e a vida, e aí, sabe, respeitar o neguinho do cacheto, não? Respeita a história do funk, mano, respeita o funk, respeita o próximo, tá ligado, mano? E essa música, respeita a minha história, foi pra eles, pra você que tem a sua história, eu tenho a minha história, cabe a você aí, analisar e ter o seu ponto de vista, mas se não gosta, guarde pra você, mano, e respeita no bagulho, respeito é bom e vamos que vamos. E aí Obrigado.